Salve rapaziada da Taverna do Sovica, eu sou o Sovica, antes de ver esse vídeo deixe o seu like, seu like é muito importante para o crescimento da Taverna, ative o sininho que é notificação, tá? Sininho, notificação, para você receber as notificações de quando tiver vídeo da Taverna, tá bom? E compartilhe com os amigos, beleza? Eu andei meio sumido, tô de volta, beleza? E agora todo mundo falando do quê? Da bendita música da Caneta Azul, Caneta Azul, Caneta Azul, caneta azul, tá marcada com a minha letra. Bicho, esse meme viralizou geral, cara. Um milhão de visualizações, tanto no Facebook como no YouTube, muita gente fazendo meme em cima disso aí, e muita gente fazendo besteira também, né? Os seus inergúminos que foram fazer as provas do Enem na semana passada e nessa semana, que ficou com a Caneta Azul na cabeça do meme e levou a Caneta Azul em vez de levar a Caneta Preta. Além do cara ter levado um celular e deixado em um cerquinho lá e o celular ter tocado no meio da prova, bicho. Se ferrou, perdeu, mas perdeu. Muitas injustiças também foram cometidas, né? Pela organização das provas, muita gente, teve uma menina aí que foi fazer a prova com ele e se deu muito mal, até que ela processou e eu acho que ela ganhou a causa aí, diferente. É, bicho, tem que tomar muito cuidado, presta atenção. Não leva o pedido do celular, pra quem vai levar o pedido do celular, bicho. Pra quê? Pra receber a mensagem do namorado no meio da prova, pô? Ou da namorada, enfim. Vocês são muito loucos, velho. Vocês são muito doidos. Doido também tá o Brasil. Tá o Brasil tá mais louco do que nunca, tá? O STF essa semana liberou quem? Putinhoso, Cramunhão, enfim, né? O boi da cara vermelha, né? Boi da cara vermelha, acabei de criar um boi. Boi da cara vermelha. Mas enfim. E fora outros presos aí que também saíram, né? Não foi só ele. Mas enfim. E aí o cara tá virou popstar, tá em tudo quanto é lugar da mídia, bicho. Tá tudo quanto é lugar da mídia. Apareceu em um monte de lugar. Um bando de idiota também, que segue esse bando bendito desse vagabundo, né? Mas eu quero que ele se exploda. Sim. E ele é a corja dele do grupo lá. Que tá mais... Esse grupo é mais... Mais feliz do que o grupo lá da Coreia lá. Do sul, que é o BTS, né? Tem as ARMY lá. Aqui, esse grupo aí, tem os mortadela, né? Os mortadélix, né? Os mortadélix. Os mortadélix. Então, eu não tenho problema nenhum. Ha! É isso aí. Celulo é capró. Venha beber na tavergente. Eu sou Vika. Porque aqui a loucura acontece. Cadê a bebida? Cadê a bebida? Cadê a bebida? Nesse momento eu vou de água, porque tá muito quente. Tá quente pra caraca.